Hoje, galera, eu sou o Mukase e viemos aqui no Roblox jogar um joguinho que tem um Bob Esponja. Só que o Bob Esponja ficou um pouco estranho, então temos que fugir daqui, ok, Mara? Olha esse Plankton aqui. Esse Plankton tá muito estranho. Ele precisa da fórmula secreta do Silvio Cascudo, né? Vamos ajudar ele, então. Não quero ajudar ele, eu morri, hein? Muito boa, né, mano? O barril, Mara, o barril, o barril. Só no barril aqui, ó. Hã? Caiu na armadura da areia, no barril. Só no barril. Ah, esse aqui, esse barril. É o barril, boa, boa. Agora você tá pensando, vamos, vamos. Sobe em cima da mesa, olha aí, passando na primeira parte. Olha aí, tem uma porta. Fácil, Jota, fácil. Fácil. Até vir o Bob Esponja maluco em cima da gente, mas já tudo bem. Ih, o que é que parece o Bob Esponja maluco? Ih, é no hambúrguer, né, Bobo? Você vai pular na chapa? Bom, eu gosto da chapa, a chapa quente. Meu, hein? Meu Deus, o hambúrguer tá pulando também. Olha o Bob Esponja ali afundado. Oxi. Olha o Mooncase. O hambúrguer pulou na hora que eu pulei nele. Olha o Bob Esponja tumbado ali, ó. Aonde? Meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo com o Mundo Bob Esponja? Mas por que a gente tá ajudando o Plankton nessa história? Tu tem alguma coisa pra fazer? É, né, mas não ajudou o Plankton. Ah, então, o Plankton já te fez mal alguma coisa? Ah, sim, tentou roubar a receita secreta da hambúrguer de Siri. Sim. Você não queria saber fazer a receita não, em casa? Não, cara, temos que respeitar os segredos dos outros. Eu tô nem aí, meu irmão. Manda a receita pro pai. Eu corri. O que ele me ajude? Meu filho, tu morreu de novo. Como é que passa a bolha? A bolha sobe e tem que ir? Tem que subir na bolha, tem que ir na bolha. Tá bom. Segue a bolha, segue a bolha. E até quando? E aí, segue a bolha. E até quando? E até quando? Ai, passei, irmão. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Segue a bolha, segue a bolha. Vem comigo. Tranquilo, tranquilo. Vamos ali, ó. As frutas podras. O tomatinho tá sumindo. Ele sobe, ele aumenta e é assim mesmo. A vida do tomate, meu filho. Dei foi nada. É a vida do tomate. Olha o facão, olha o facão. Nossa, você escapou por pouco. Olha o facão. Ai, escapei não. Eita, morri. Eu também não, hein. Mara, eu fui jogado pra longe, mas eu passei pra você no checkpoint. Será que contou? Tá brincando. Contou não. Tá falando sério? Contigo, contigo. Não, contou não. Tá atrás de tu. Ah, é lá embaixo, ó. Facão, facão, facão. Passei mu. Cadê, cadê? Boa, boa, boa. Esse Plank, falou o que aqui? Pula no hambúrguer de siri, meu chapa. Ok, manda pular no hambúrguer de siri. Vamos lá, Plankton. Ai. Esse aqui é falso. Aquele é falso. Tá, tá. Ah, tá. Tem um pulo maior aqui. Eu tava preocupado. Aquele é falso. Peraí. Aquele quem? Aquele é hambúrguer de siri. Qual dos? Da esquerda. Da esquerda é falso? Falso. Então esse é verdadeiro. Exato. Era dever ter mentido, né? Tá, tá, tá. Na verdade não, que eu ia esperar. Eu ia esperar você cair pra ir. Porque eu fico medo, né? Abre o chave pra abrir o cofre. Tá bom. A gente tem que achar o tipo de chave que deve estar por aqui. Vamos ver, né, Plankton? Ajuda. Parece com isso aqui? Mara, eu acho que isso tem a ver. Acho que parece. Isso aqui é uma chave, real. Vixe. Abre o cofre aí. Vamos descobrir a receita do hambúrguer de siri. Eu tentando me enfiar dentro do cofre. Ih, só tem dinheiro aqui dentro. Só tem o quê? Oh, melhor coisa. É a receita, mô. É dinheiro. Pega tudo. Oxi, eu ficaria... E ele tá preocupado com a fórmula. Eu não ia querer saber de fórmula, não. Roubar, mas encobrar aqui. O siri guest tá rico. O siri guest tá rico. Começando a investir já. O siri guest tá muito rico. Não é? Eu tô com medo do Bob Esponja, que não apareceu ainda. Eu vi. Quer dizer, apareceu deitado lá no chão, mas... Eu vi ele tombado ali. É, ele tava tombadinho. Vixe Maria. Ele mudou, mô. Ele mudou. O que é isso? Ainda o siri cascudo? Ai, que susto. Ai, que susto. Ah, só você teve susto, mano? Não é que você falou dele mesmo, cara? Cacá. Acabei de falar dele, mano. Ele deve tá atrás de mim. Oh, meu Deus, o Bob. Meu Deus. Eu acho que ele conseguiu pegar a receita de alguma forma e tá correndo agora. Corre. Meu Deus, tropeçou. Meu Deus, Bob. Tem que ter muita habilidade aqui, meu amigo, pra poder escapar do Bob Conga. O Bob Conga tá atrás de mim. Tá atrás de todos nós. Eu tô tentando fugir do Bob Conga, mas o Bob Conga é muito rápido, mô. Ele é feio, né? Tá, tem algumas casas que eu posso entrar. Eu vou entrar no do Patrick, mô. É o quê? Eu posso escolher qual casa eu quero entrar? Eu não sei. Eu vou entrar no do Patrick. Quer dizer, eu vou no do Bob Conga. Eu vou no do Patrick, então, se você vai no Bob Conga. Eu acho que a do Bob Conga é a mais certa, mô. Porque, assim, a gente já tá fugindo do Bob Conga, então eu vou no Patrick, né? Então, mas se ele tá atrás da gente, ele não tá em casa. E é aqui mesmo. Ok, então ele tá atrás da gente, né? É, mas não tá aqui. Cheguei. E é o Krabby que mora com ele? Esqueci o nome do bicho que mora com ele. Que Krabby? Gary! É o Gary. Gary, Gary, Gary que mora aqui. Será que ele tá aqui, mô? Será? Na teoria é pra tal. Se o Bob Conga é estranho, imagina ele. Se o Bob Conga e o Planko sou esquisito, imagina o Gary. É, mano, eu tô com muito medo. Olha o botão. Botão? O que o botão faz? Vamos descobrir agora, aperta aí. Apertei? Abriu uma porta ali atrás, ó. Boa, boa, apertou. Você morreu? Morri também. De quê? Então, você pisou no mesmo lugar que eu pisei quando eu morri. Do chão. Morremos de chão. É? O chão mata. O chão mata. Morri de espinho. Agora de espinho foi vacilo meu mesmo, que eu pisei no espinho foi errado aqui. Não devia ter pisado. Mas vamos lá. Tchau. Adeus, hein, Jota. Adeus. Adeus, vai embora aí. Já fui. Ih, tem que abrir essa porta aqui ainda. Não, esqueci. Ih, o Gary todo acabado aqui, ó. Ah, meu, não tô aí, né? Não tô vendo ainda. Vixe, como é que eu te conheço? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei, abriu a porta. O que aconteceu? O Gary. O Gary tá muito triste, irmão. Então, é. E, cara, tu? Então, você vai descobrir onde é que eu tô. Eu conversei com o Gary aqui. Meu Deus. Bem-vindo ao estômago do Gary, meu amigo. Como é que a gente viu parar? A gente viu parar no estômago do Gary. E que dentes são esses, Gary? E que dentes são esses, Gary? Ele não escova até o tempo, Jota. Tem um zando. Tem um zando. Meu Deus. O que ele tá comendo, meu Deus? Tá bom, a gente claramente consegue ver o que ele tá comendo, né? É, consegue saber tudo. Comida de caracol. Ah, essas latinhas são mentirosas. São mesmo. Qual é a verdadeira? Nenhuma delas. Temos que pular sobre elas. Ah, tá. O chão que é de boa. Morre. Me ajuda. Me recupera. Me recupera. Salve, meu corpo. Ixi, meu Deus do céu. Não vai ter como não. Abandonar, né? Ai, meu Deus do céu. Tá passando aqui. Hello, meu brother. Hello, brother. Sobe aí. Tá, tem um peixe. Acho que é pelo peixe. Não tem como não ser pelo peixe. Olha que isso aqui. Parece que tá vivo. Fica diminuindo e aumentando. Tudo certo, hein? Vambora. Mas tá vivo mesmo. Olha só. Olha o coração dele. Ih, tá vomitando o coração dele. Ó, que bonitinho o coração dele. É, amor, I love you, Gary. Tem até medo. O Gary, o Gary... Rapaz, esse cara tá muito estranho. Vou pular no coração. Ai, não dá, não. Você morreu? Tentei pular. Não pulei, não. Meu Deus do céu. Não pula no coração do Gary, por favor. Não pulei, não. Passamos aqui os pulinhos. Ai, quase caí. Quase que me confundi aqui na situação. Agora você sabe, né, meu? Você sabe pra onde a gente vai, né? É onde entrares e saíste. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu também não tive nem chance. Tô até me esfregando. Meu amigo, que estômago é esse, velho? Até me esfreguei. Que perigo. Que perigo. Chegamos na saída. É, conseguimos, pegamos a fórmula Ela é minha Pegamos? Pegamos a fórmula? E agora? O meu chapéu Pelo amor de Deus, não Mara, sobe aqui, Mara Não, Jota, não, pelo amor de Deus Sobe aqui, Mara Meu Deus do céu, Jota Não dá não, cara Pegou todos nós Pegou todos nós Olha, virou outra pessoa Beleza Pegamos a fórmula do Bob Esponja Lá, do hambúrguer E agora temos que ajudar isso Talk bem, né Ele conversa com a gente Ele vai conversar, amor É o Ben que fala É, o Ben fala? Ele não tá falando, não Eu acho que esse Ben é mentira Faz uma pergunta pra ele falar, né, Jota? Faz uma pergunta aí JV é feio? Sim Ele respondeu Ele respondeu, né Tá, galera Eu achava que eles estavam ficando loucas já Tá ouvindo coisa Ele respondeu, amigo Tudo bem, amor Tudo bem O Ben também Oxi Receba, meu amigo Cuidado, não Amigo, você voltou aonde? No início de tempo Tudo bem, tudo bem Que susto, mulher Apareceu uma mulher aqui do nada Ponto de verificação Tá, amor Eu confio em você Quem criou o jogo? Como é que você não sabe? Obrigado, moça Obrigado, moça Tá É, em que ano o Peg Stabber Começou a fazer OBS Ah, Mara Claramente em 2020 Esse cara é um desgracento, né Vamos combinar Eu não sei de nada Quem é esse cara Pelo amor de Deus O cara faz um OBS dele mesmo Meu Deus do céu, cara O cara faz um OBS pra gente Despedir perguntas dele Sobre ele É Quanto tempo demorou pra... Ah, não Para, mano Esse cara aqui foi em 4 dias, mano Foi em 4 dias Volta ali 4 dias 4 dias Vamos fazer um mapa meritônica Vai, princesa Vai, princesa Vai, princesa Anda 4 dias Eu falei? 4 dias, cara O cara é eficiente O cara tem 30 mapas Pack Stabber Tem um bolado de quantos itens 1 de recente Eu sei lá 3 Mano Eu tô muito bolado Por essa parte, tá É 3 ou não? É 1 Animal Morri por causa do 3 Você sabe que eu não vou lhe ajudar mais em nada, né? Você sabe que eu nunca mais lhe ajudo, né? Oh, meu Deus Eu não sou dependente de você, mulher Nem você de mim Adeus Beleza Beleza Oh! Amiga, vem aqui comigo Bateu saudade, sabe? Eu não preciso de você, né? A gente não é dependente um do outro Aconteceu alguma coisa, amor? Não, eu tenho um portal gun agora Ah, tem um portal gun? Uhum Pô, que legal, amor Caguei pra você Eu tô cagando pra você, meu chapa Eu tô cagando mais pra você Do que um bem atrás de mim Às vezes, galera Essa portal gun aí atrapalha Mas é que ajuda, entendeu? Vamos ver, então Amara Ruxas Encontra um botão Que coisa boa Onde é que tá esse botão? Do meu lado Acabei de achar Muito bem Aproveita e engana o botão Tá, achei o botão Opa Tá do lado do botão Aí vacila, né, amigão? Tá, mas daí Ei, Mara, tranquilo? Tudo bem? Teletransportei, gostou? Eu não entendi nada O que você falou Teletransportei, gostou? Gostei, gostei, gostei Muito bom, muito bom Tô chegando aí Vamos lá Ok, cheguei na saída A porta abriu Vamos embora Olha lá, Mara Não sei se tem mais medo Do bem ou da Mara No final do túnel Tava só esperando Meu chato Tava só esperando Sua presença Meu amigo Imagina, ela aparece no túnel Primeiro criador de hobby Que botar um musho no túnel Eu não gravo mais Eu vou ter musho Que susto Meu Deus Acabou de botar Que susto do nada Deu bem Tava tudo na minha cara Meu amigo Foi susto Tá bom Foi um reclame Uma seta azul Eu acho que Seguir a seta É uma boa ideia E aí, Mara Achou a saída aí? Talvez Caminho azul Tem cara de saída Aê, chegamos Boa Oxe, morreu de quem? De burrice Caraca Não sabia que burrice mataram Ah, mas mata Porque eu voltei lá Pro Tolkien Bay Meu Deus Não é possível E aí, Mara Vai conversar com ele Aproveita que ele fala Não é possível Sim, lá vem Com a portal gun dela Chegou E aí, tranquilo Beleza Pegou o checkpoint lá Pegue, viu Pegue aqui também Pise tranquilinho O que aconteceu? Cadê tu? Eu tenho três vezes Voltei, né Ah, tá Tranquilo, então Parabéns, viu Acho que eu tenho que pegar O checkpoint pro checkpoint, né Você acha? Vai lá que você morre Volta lá pro Tolkien Bay De novo Pronto, gata Peguei aqui, ó Boa, boa, boa Parabéns Agora, vamos lá Tem esse pente Pra pisar no pente Ou não é Pra pisar no pente Eu vou descobrir Não toca no pente Fica a dica aí Eu vi no pente? Nunca Então Aqui eu tenho que pular Pulei Vou pular no cabelo Pulei Ai, Mara Escorreguei Me ajuda aqui Ih, Jota Não tem como Tem um portal gun Tranquilo, tranquilo Fica aí com o seu portal gun Tá, eu acho que tem que pular Bem na pontinha, pessoal Vamos lá Aqui Passamos de novo Só na ponta Esse cabelo pode pisar? Pode, né Porque acabei de pisar Pode Obrigado, obrigado Chegamos O que é isso aqui? Bem-vindo à luz vermelha Caminho Tá, tá, tá É o que? É Spirit Game, beleza Vermelho Verde Morreu Trouxa Vai lá com o teu portal gun Cara, foi lançado em um de segundos Eu morri também Ele piscou Ele me enganou Ele piscou Eu caí Muito bom Opa Não mexe, irmão Não mexe Não usa a portal gun Não usa Não usa Não usa Não usa Não usa Espera Espera a outra vez Para usar Usa agora Agora Boa, boa, boa Boa Apagar Apagou E aí, amigão Tranquilo Sobe no colo dele Usa a portal gun E aí, Jota Beleza Eu morri na ponta Acho que não tá não, hein Meu chapa Ai, vou chegar Vou chegar Na segunda piscada Tem que parar Primeira, segunda Olha, tá ligeiro, hein Tá, tá pensando Tá, tá pensando Tá ligeiro, hein, brother Tão pensando Tão pensando Vá, apague, vá Bora Trocou, trocou Vamo, vamo, vamo Bora que você consegue Um, dois Parou Tendo empresta Tendo empresta Vá, apague Vá, vá Troca logo a luz Vá, troca pra mim Piscou Bora Vamo Chegamos aqui Uh, meu Deus Isso aqui vai parar Ai, boa Passamos Ei, eu tropezei Tudo bom Bugou pra mim Eu tropezei Bugou pra mim Eu tropezei Eu acabei de ver um corpo morto Aqui comigo Oxi Mara tá bugada aqui É, pra mim Tá bem fácil, né Claro, claro Claro Eu acho que isso é drama Ah, eu também acho Eu também acho Tô achando que isso é drama Da sua parte Ah, porra Ah, 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 ah Ai, vamo lá Vamo lá Mano, a serra do nada Some Olha isso Desceu Passamos Desceu Passamos Desceu Passamos Boa Cheguei 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 Opa, beleza Beleza Chegamos aqui Ok Isso aqui é só de ver Tranquilo Cuidado pra não morrer Meu chapa Não, aqui é tranquilo Pra esse portal ganão Vamo simbora Poxa, alavanca Ai, Mara Adios Tu tá voando? Não sei o que você Gostava botar o ganão Pra cima Só veio, só veio Só veio É assim que é o mundo de cima É Você não consegue sair dele, né Não Tamo preso Tamo preso Tá, chegamos Chegamos Olha aí Aproveita Pega o checkpoint Meu amor Essas além de se mover Acabou Realmente Ela se move Mas não mata Tranquilo Passamos Fácil, né Fácil Não, não, não O que? Não, não Ih, rapaz Só olha Tem um morto ali Que coisa boa Entrando na boca Tudo toque bem aqui Ele vai entrar, é? Já entramos Vai ser a mesma coisa Ah, mentira A mesma coisa, velho Vamos entrar na boca dele O que é que tem aqui dentro? Nossa Será que ele tem um coração igual do Gary? Eu vou tentar entrar no coração dele Meu amor Tá, tem que pular no meio do gênero Por que tem um código de DNA aqui dentro? Eu não entendo não Meu Deus, meu boné ficou maluco É tão fácil Eu não entendo por que você não consegue Eu consigo, eu consigo Não estou destino não Estou tentando aqui Fracassado é apenas quem desiste Quem compra o Portal Gun Eu não entendi Não é? Eu também não Eu também não Eu também não Não pode me explicar? Ah, sim, sim, sim É porque tipo As pessoas quando não conseguem as coisas Procuram atalhos Ah, então peraí Você tá chamando fracassado Quem tem condições De poder comprar o Portal Gun? Não, atalhos Atalhos mesmo Eu acho que são escolhas E opções de vida Entendeu? Ah, entendi Você escolhe ser assim Eu escolho ter uma Portal Gun Mano, mano Eu entendi esse mapa agora Eu não tenho que ficar no quadro genérico Eu tenho que pular pelo chão Olha isso aqui, velho Negócio na minha cara É só passar, mano Se você tivesse eu Botar o Gun Não, é claro Mas aí eu não me divertiria Não, mas eu tô me divertindo Me divertindo muito Zoom Zoom Beleza, vamos pegar aqui o próximo Checkpoint Deixa eu ver Vamos pra cá Boa, galera Só passar pelo osso Tamo chegando Show, amigo Chegamos aqui no próximo Checkpoint Agora tem O coração dele é igual O do Gary Não é sério? Sério não Tu não reparou, não? Então eles devem Dividir o mesmo coração Se amam Ou o criador Aproveitou o mapa Jamais faria isso E o Talc Ben Tem quatro cérebros O que que acontece Na cabeça de um cara desse? É porque é muita coisa Pra ele falar sim ou não, né? Claramente Opa Hello Boa Passamos, galera Agora tem a descida mortal Viu caindo aí meu cocô? Literalmente Não, acabei de chegar Ah, o cocô mata? Cocô mata? Eu não sei Só sei que eu desci Cheguei? Cheguei na saída? Não, não é a saída ainda Não é a saída ainda Não é a saída ainda Tem uns canos aqui Aí é outra Meu chapa Tu tá onde? Que eu não tô te vendo mais Tô sendo cagada Pera aí Puxa, hein? Ah Olá, olá, olá Sejam bem-vindos aos canos Ah, por que que a gente Saiu num cano? Eu não sei Finalmente voltamos aqui, pessoal É só continuar Nas fases finais E matar o Ben? Vixe, caca Aí tá pedindo demais de mim Não tá não? Eu só tenho o portal Aperta, aperta, aperta Ele é cheio de água Meu Deus Mara, escala alguma coisa Eu tô Eu tô usando minha portal gun aqui E tô achando botões pelo mapa Os botões Por que tu tenta usar, tipo, sei lá O cérebro? Porque você tem uma portal gun Porque é independente do cérebro aqui, tá ligado? Pra matar O portal gun não mata ele Mas a portal gun tá me auxiliando em matar ele Ela fez o que? Encheu de água tudo Você não achou nenhum ainda Não foi o botão, não? Eu achei já Achei o botão já Ah, mas eu tô usando minha portal gun Boa, boa, boa Tá, tem mais botões no mapa? Tem vários, tem vários Ih, rapaz, o Ben tá atrás de mim O Ben tá atrás de mim Tem vários Achei outro, achei outro E o Ben tá atrás de mim O Ben tá atrás de mim O Ben tá atrás de mim Tá, pelo jeito ele morre com água É só pegar água, então Aí o último botão aqui Boa, 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 boa Matei! Tô procurando ainda, tô procurando ainda Falta dois Vai, Jota Tá, eu acho que falta mais um Meu Deus Esse é o Ben elétrico Ele é um robô? É Cara, não faz sentido nenhum isso aqui, velho Ele é literalmente o grande robô, Jota Tá, mas o último botão Aparece o botão, aparece o botão Onde tá o outro botão? É, então Não sei te dizer, né? Porque é um labirinto Achei! Ele quase me pegou Meu Deus Tapei boa, galera Derrotamos o Ben Chegamos no final Opa, tudo bom? E aí, Mara? Você tá com dúvida, Mara? Você sou feio ou não, Mara? Assim Você fica perguntando É a segunda vez já É a segunda vez Você tá querendo paquerar? Eu sou casado, viu? Eu sou casado, viu? Eu sou casado, viu? Eu sou casado Puxa Sou casado Segunda vez que eu pego ela Perguntando isso Mulher Tomou suas decisões Mas, galera, espero que vocês tenham gostado Me gostem do seu like aí embaixo Que eu me pôr no canal E conseguimos escapar do bem do Bob aí Bob vacilão, hein? Bob esponja Valeu, galera Beijos E até mais Pô